É, ele começa como um Lego, né? Ó, High Horn, um rio, um pano. Tarsila, eles mudaram o nome. Por que Tarsila? Existe esse nome? Não é Lace o nome dela? Por que Tarsila? Não dá pra fazer um nome parecido, então, pelo menos? Pô, Tarsila. Poxa. Cara, fiquei feliz e ao mesmo tempo não fiquei feliz. Nossa, consegui ela! Ela é cara! A evitar Tarsila, isso com certeza vai abaixar o preço. Quem vai querer Tarsila? Vem, vem! Olha o celular pra esconder. Olha só! Olha só! Olha só! É a carta, galera. Tá vendo? É colorido, ó. Ó, arco-íris, ó. Será essa a sensação que eu queria ter? Peraí, quem que será que é? Calma, calma, calma. Tá falando disso, a gente não quer Slowpoke. A gente não quer depois do All Creamy. Vamos lá. Essa aqui é pra você, mas você que se joga. Então a gente tem que concentrar num Pokémon da hora. Não vem a aranha! É isso! A Tartaruga do Amor! Eu tirei a Tartaruga do Amor? Essa deve ser cara, hein? Deve ser apelona, hein? Nossa! Lapras! Vem, Lapras! Eu preciso do Lapras! Pode estar aqui! Será que... Ih, será que é a Floreguinha? Será que é a Aranha de novo? Mas, ó, tem o arco-íris, ó. Ó! Tá vendo? Ai, seja o Lapras! Seja o Lapras! Esses produtos todos nas lojas Mirini! Lojas Meruru, São Paulo, Curitiba. Só usar a Hunter 5, o cupom, na hora que você for comprar, no site online. Meruru.com.br, tudo no comentário fixado e na descrição, tá bom? Quem é esse Pokémon? Se você acertar, lá você ganha um coraçãozinho aí. Quem é esse Pokémon? Coloca nos comentários o nome. É fácil, isso é fácil. Você vai ver a sombrinha, é fácil. Comenta aí. Quem é esse Pokémon? Vamos lá. Vamos abrir mais uma Booster Box da Coroa Estelar. Bora! Vamos lá. Esse aqui é top. Essa tartaruga aqui. Draludon. Rashron, olha o Rashron. Eu não sabia que o Rashron estava nisso aqui. Ó, que da hora. Ó, o Fruki. Também, para a minha coleção, no Hoptal. Legal voltar. Energia de água. Bacana. Olha aqui ela de novo aqui. Varun. Eles insistem nesse Pokémon. Pra você ver se que joga. Varun não! Varun não! Olha uma bomba. Bomba Deluxe. Grande Bomba Deluxe. Não tinha visto ela aí? E aí, será que é bom? Você que joga? O que que pode fazer? Se o Pokémon está na carta ligada, a qual essa carta está ligada? No campo ativo. Foi danificado. Não queremos mais ler. Mas você que é meu inscrito que joga, você já fala pra mim. Aqui não pode demorar muito. O pessoal não gosta de enrolação muito aqui. No meu canal. Então, depois o meu inscrito que joga vai falar. Aqui, ó. Opa! Garganical! Vamos ali pra ver. Cara, é tipo um apartamento a cara dele, é isso? Essa é a cara dele, hein? Esse quadradinho é a cara dele, hein? O Garganical, ele parece um apartamento? Aqui. Olha, tá dando um soco aqui. Agora que eu sei que ele é um apartamento... Garganical! O Pokémon apartamento. Vamos lá. Vai dar certo, macaquinho. Depois de você! Blastoise! Blastoise. Sempre vai ser legal. Sempre vai ser legal, Blastoise. Eu quero o Cinderace total. Sharkadet. Cotu. Eu quero o Cinderace. Vem, vem! Olha o seu lápis também. Olha só! Olha só! Olha só! É a carta, galera. Tá vendo? É colorido, ó. Ó! Arco-íris, ó. Será essa a sensação que eu queria ter? Nossa! Pera aí. Quem que será que é? Calma, calma, calma. Só um distinto. A gente não quer Slowpoke. A gente não quer. Depois do All Creamy. Vamos lá. Esse aqui é pra você. Mas você que joga. Então a gente tem que concentrar num Pokémon da hora. Não vem a aranha! Isso! A tartaruga do amor! Ela tem textura? Tem uma textura? Tem uma leve textura? Tem? Tem? A tartaruga do amor com as joias. Eu tirei a tartaruga do amor. Essa deve ser cara, hein? Deve ser apelona, hein? Deve ser apelona demais, hein? Tartaruga do amor! Será que ela é super apelona? Olha que da hora, ó. Tem aqui, ó. Vai passando aqui, ó. Eu já consegui a tartaruga do amor! Nossa! Uh! É a Terápagos. Essa deve ser uma das mais caras. Olha, ela tem textura aqui, ó. Pode ver. Não sei o valor dela ainda. Vou proteger aqui, ó. Proteção no meu site, CapitãoHunter.com.br Tudo no meu site, CapitãoHunter.com.br, tá? Sexta-feira que tem os Hunter Packs, tá, galera? Terápagos. Nossa! Caramba! Já comecei assim? Aqui. O que é isso? Bruguru? Não queremos saber. Ó, o crime tá bom. Não. Aqui, ó. Com os cristais ainda a ver. Lapras. Vem, Lapras. Eu preciso do Lapras. Ó, onde tá aqui? Será que... Ih, será que é a formiguinha? Será que é a aranha de novo? Mas, ó. Tem o arco-íris, ó. Ó. Tá vendo? Ai, seja o Lapras. Se interesse o Lapras. Melhor ainda. Veio ela de novo. É mítico ou lendário? Mítico, né? Nossa, que bonita. Nossa, que linda. Ó. Textura toda brilhante. Nossa, carta bonita. Nossa, carta linda. Nossa, é realmente... Nossa, gente. É uma textura linda. Linda demais. Aqui, vamos ver o Ulu. A gente já viu o Ulu. Tirtouga. Tataruga aqui. Carvalho. E não se esqueçam da Pokécon, galera. Faltam poucos ingressos. Você vai ver o quê? Os dubladores clássicos da equipe. Não me perde a Pokécon, galera. É um evento que eu faço com tanto amor pra vocês, galera. A gente conseguiu trazer a Yuka Mori, que ela vem do Japão. As cartas de massinha. Ela é artista. Ela tá vindo pela primeira vez no Brasil. Não é fácil. Vai ser o evento. Vai ter videogame de graça. Vai ter Pokémon United. Vai ter show da minha banda. A gente vai se divertir. Vai ser dois dias. 12 e 13 de outubro. Então, o site pokecon.com.br Vai também na descrição, aqui no comentário fixado, que já tem. Já compre o seu ingresso. Tá bom? Preparem-se pra encrenca. Te enganamos de novo. Encrenca em dobro na casca do ovo. Pra proteger o mundo da devastação. Pra unir as pessoas de nossa nação. Jesse. E o James. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Endos e agora. Preparem-se pra uma luta sem Pokémon. E é isso aí. Amanhã, hein? Tô pensando se eu já abro direto as duas. Vamos ver o que vai sair amanhã. Eu preciso do Cinderace. E da... Da nossa... Linda... E maravilhosa Lapras. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Obrigado.